E aí Meu irmão, esse negócio de colocar música Esse negócio de colocar música na rádio De baixar as músicas para colocar na rádio do jogo Eu lembro que eu fiz isso no GTA 4 Eu comprei o GTA 4 um tempinho atrás para zerar de novo Eu pensava no PC Depois de muito tempo E aí eu baixei uma playlist minha Do Spotify E coloquei um monte de música assim De forró e tal, de brega E aí eu lembro que toda vez que Tipo assim É uma coisa que não tem no GTA San Andreas Mas seria muito bom se tivesse Que é tipo assim, nas cutscene Continuava tocando a música, tá ligado? Aí começava o filminho do jogo, do próprio jogo Só que de fundo tava tocando a música Por exemplo, do Calcinha Preta Tá ligado? E tirava toda a atenção da cena Se fosse uma cena emocionante Eu ia tá lá escutando Calcinha Preta Ah Porra, velho Vou salvar... Vou nem voltar pra lá, né? Melhor recarregar o jogo E... salvar de novo aqui Mais uma vez Agora vai Agora vai Caralho, a puta tem uma faca, velho Cadê ela? Como eu posso sentir isso Presta a faca aí Oh, obrigado Obrigado Faca é uma das armas mais... Overpower desse jogo Eu lembro que eu jogava um servidor de... MTA, né? Que era... Não tenta ser nenhum héroe Move-se Caralho Tá... É... Sim, eu jogava um... Deu um negócio aqui Pera, deixa eu ver Ah, não, tá safe Deu um piscado aqui na tela Fiquei com medo É... MTA, né? Eu jogava um servidor de MTA antigamente Muito antigamente, na real Acho que antes da pandemia até Não tão antigamente assim Foda-se Eu jogava um servidor de MTA Que... Tipo assim Tinha o VIP, tá ligado? Você podia comprar o VIP Pra você ser um cara assim Diferenciado Você podia fazer umas coisas Que ninguém mais podia no jogo, tá ligado? Por exemplo Seu carro ficava mudando de cor Seu carro conseguia voar Seu carro conseguia colocar o carro invisível E aí eu lembro que o rolê assim Que tinha pra fazer no... Nesse... Nesse server Era saltar o banco, tá ligado? E aí eu me juntava com a galera Com os amigos meus Pra ficar assaltando esse banco assim repetidamente, tá ligado? E aí, tipo assim A estratégia que eu bolei Eu ganhei VIP É isso que eu quero dizer Tipo assim, eu ganhei um VIP Eu participei de um evento e ganhei VIP E o VIP era muito roubado Porque eu conseguia colocar um carro invisível Na entrada do banco, tá ligado? O banco tinha uma portinha assim Eu conseguia colocar esse carro invisível na entrada do banco O pessoal não se ligava que era um carro Tá ligado? Eu ficava tentando passar E eu Ficava Tipo assim, os caras ficavam na frente com arma E eu ficava Tipo Em cima Assim do carro, tá ligado? Meio que escondidinho assim no cantinho da parede E quando os caras passavam Eu dava facada nele, velho Porque a faca ela mata com um hit E mata muito rápido E mata com um range muito absurdo também Então tipo Tipo Quando eu ganhei um VIP Eu tive acesso a essa faca E ficou muito mais fácil roubar o banco, tá ligado? Porque era só eu ficar lá aqui assim, ó Tipo assim, eu ficava aqui atrás do carro Com a faquinha aqui, ó Quando o cara passava era só uma, pai Quando aparecia a vidinha dele Eu só dava uma Na goela Devia ser muito frustrante tentar roubar aquele banco Quando a gente tava online A gente parece um amigo meu, velho Ou de louco Parece um amigo meu Meu amigo tem um nariz maior Um álbum Mas primeiro Eu preciso do som, sista Ei Eu estou morto Tanto que eu não tenho que ir para a porta O que você está falando, fã? Guaranteado que eu vou começar a tocar Todo mundo vai vir Ser real, OG? Eu realmente não estou no rap no mais Eu estou mais para aquela Hardcore gangsta O que é eu, homie? É eu, OG Locke, baby É, é, é OG Locke, carai Para festa na praia Essa missão aqui eu tenho uma estratégia, velho Que eu vi Há muito tempo atrás Não estou muito tempo assim Que, eu não sei se vai rolar Tenho que achar um cara aqui da minha gangue, tá ligado? Eu li isso num post de um blog Olha ali, é ali? Ah, isso aqui é bala Eu li no post de um blog isso aqui em 2011 Eu fiquei impressionado, velho Eu contava a todo mundo Vai tipo, caralho, sabia que dá para fazer isso, velho Esse carro aqui é uma desgraça Vamos ver se dá para o Porra, velho Tem que ter um Tem que ter um Grove Street aqui para recrutar ele, tá ligado? Você sabe, eu estou longe Ali é um Grove Street? Ali é um Grove Street? Não, é porque que é a área do Rebala, né? Vamos pegar esse carro aqui, ali, 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 ali Era para ter um Grove Street aqui para eu Recrutar ele, tá ligado? Esse cara é Grove Street? Eu não sei dizer por causa do Não é, né? Será que tem por aqui, velho? Sempre temos aqui pela praia, né, velho? Os cara de camiseta longa na praia e tal Tudo emo Só que verde, né? Emo de verde Acho que é de noite, né? Grove Street dorme cedo As balas são mais hardcore Opa, aqui, ó É bala não, é Grove Street, pô Valeu, parceiro, chega aí Vou dar um rolezinho Entrei, entrei Pegue bem com vocês dois Aí como é que eu chego aqui, ó Isso aqui é segredo gigatônico, né? Ó A gente chega aqui, ó Se não funcionar eu vou ficar muito triste, velho Se não funcionar eu vou ficar muito triste, velho Chega aí, Jus Abre aí pra mim Ó, aí, ele consegue Puxa é bom mesmo Abre aí, abre aí Eu vou explicar pra vocês o que era mesmo assim, velho Nem eu tenho estragado tudo Então, a ideia É fazer ele entrar aqui Mata ele e entra Só que Por algum motivo os cara se ligou, né? Sendo que No vídeo que eu vi Os cara não se ligou, não, velho Acho que eu fiz uma coisa errada Não sei... Claro que eu fiz uma coisa errada, né, velho Não sei o que foi que eu fiz de errado Mas a ideia era essa, né? Vamos fingir que isso não aconteceu E vamos fazer a missão de novo Dessa vez, vamos dançar Que é melhor, né? Que eu não tô afim de falhar de novo, não Pô, velho Meu carro, a van sumiu Roubaram a van de novo Vou ter que ir lá buscar Tá vendo aí, velho? Tá vendo aí, velho? Aí eu vejo você fazer o... O básico É melhor, tá ligado? Que ficar querendo inventando coisa, velho É, meu amigo É, meu amigo Vem dançar! É o show! Vamos ver o que você tem! Vem dançar! Conversa natural demais, né? Nem parece que são robôs. Aguinha? Você deve tomar sua aula. O que você tem que dizer? O que você tem que dizer? Você é o homem! Você é o homem! É um bom movimento, amigo! Incrível! Veja você, homem! Você é o homem! Eu sou o homem! Eu sou o homem! Eu sou o homem! Que bom dança! Cinco estrelas! Cliffs of Dover, no Guitar Hero 3, parceiro. Estão custando alguns movimentos. Como você fez isso? Não! 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 Isso é um bom! Você está fazendo o que você tem, amigas? Rock and roll! A melhor dança que eu vi aqui! Ah, é certo! Você está chegando lá! Eu tenho que admitir que esse cara tem o que! Um bom movimento, garoto! Isso foi o que! Talvez eu estava errado com você! Isso é incrível! Eu gostaria que eu pudesse dançar assim! É, 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 é! Beto que você tem as mulheres com esses movimentos! Não acaba, não! Ainda é o que você tem o que! É, 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 é! Um bom movimento! É, 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 é! Acabou, graças a Deus Claro Depois disso tudo eu falar não Foda mesmo Esse dia tem um plano muito É muito aleatório esse plano, né, cara Fala assim, porra, eu vou chegar lá Conversar com a nega, pá Vou dançar, meu irmão, e vou roubar a van Esse é um dia esperto, pô Primeiro ele dança, ele aproveita a noite Depois ele resolve o serviço, pô Lembrando agora do guitar Teve uma época que tinha tudo hero, né Tinha DJ Hero Piano Hero Um monte de coisa, velho Um monte de joguinho assim de ritmo, né Inclusive o último guitar hero que lançou Mudaram o esquema todinho, né Não é mais aquela notinha vermelha e tal É um negócio bem... Diferente Mas meio que morreu o guitar hero, né Inclusive parece mais uma guitarra normal agora Tipo assim, a guitarra do... O controle da guitarra não é mais uma guitarra de brinquedo Parece uma guitarra de verdade Mas porra, guitar hero é um jogo que eu joguei muito na minha vida, velho Lembro que eu... Eu joguei o guitar hero na época do PS2 Mas não era o... Quando eu comprei uma guitarrinha Não era o guitar hero que eu jogava Eu jogava o phase shift, ai Iliado Eu jogava o phase shift Que era meio que um joguinho Era igualzinho o guitar hero Só que ele era open source, assim, tá ligado Tu conseguia colocar a música nele muito mais fácil Era só arrastar uma pasta Pegava as musiquinhas e botava... Era que nem Fredson Fire Fredson Fire também Só que Fredson Fire não rodava no meu PC Aí tem esse chamado phase shift Que ele é bem levinho Aí eu colocava o tema do rock band Botava todas as músicas do Green Day Do Pearl Jam Gorillaz Tocava, rapaz Era massa Bom tempo, 2015